Você quer aprender a enviar qualquer e-mail através do seu Yahoo? Bom, no vídeo anterior aí eu falei com vocês referente a sua criação do seu e-mail do Yahoo e aqui nesse vídeo aqui de hoje eu vou estar te ensinando passo a passo de como é que você deve enviar o seu e-mail do Yahoo. Bom, primeiramente já vou estar te avisando aqui, é muito simples, é parecido aí com o do Gmail como eu já mostrei pra vocês aí em alguns vídeos anteriores. Pra isso você tem que estar logado na sua conta, no seu e-mail e você vai vir aqui nessa opção aqui de inscrever. Vai abrir pra você aqui a opção de para e a opção aqui de assunto e o corpo da mensagem que você pode estar enviando pra pessoa. E também tem as mesmas opções aqui que tem dentro do Gmail que é o com cópia e o com cópia oculta. Como eu falei pra vocês aí, o com cópia oculta a pessoa vai receber só que de forma anônima pra cada um. Se você envia aí pra duas, três, quatro pessoas ou até mais ela vai estar recebendo como se fosse um e-mail único e não vai estar visualizando outros e-mails que você vai estar mandando. Aqui eu vou estar fazendo aqui um caráter de demonstração pra vocês fazendo com cópia oculta pra mais de um e-mail pra você ver como é que a pessoa irá receber. Depois que você colocou os e-mails que você quer enviar, você colocou o assunto e também o corpo do e-mail, você vai clicar aqui nessa opção aqui de enviar. E aqui aparece pra você, ó, sua mensagem ela foi enviada. Eu vou acessar aqui agora meu outro e-mail pra você ver como é que a pessoa vai receber. E aqui, ó, acabei de receber o e-mail, como você pode ver, ó, quando eu boto pra visualizar nele, só me aparece aqui o meu próprio e-mail. Aquele outro e-mail que eu digitei não aparece aqui pra mim, fazendo com que seja de forma anônima. E nenhuma das duas pessoas acabe descobrindo qual é o e-mail de cada uma delas. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.